E aí galerinha tudo bem tudo firmeza tudo tranquilo virar um pouquinho aqui porque a iluminação o sol tá batendo bem no meu olho estamos aqui para você que não conhece igual a PSP eu sou professor Moisés Gato morador dessa linda cidade e a gente tá aqui hoje gravando mais um vídeo na real brasileiro jiu-jitsu aproveita se inscreve no canal deixa seu like compartilha com seu amigo aí beleza hoje o tema é falar o pessoal chegando de bike hoje o tema é jiu-jitsu esportivo cara é muito relativo o pessoal do meio do jiu-jitsu os praticantes de jiu-jitsu os professores têm opiniões muito diversificadas desse tema o que acontece o nosso jiu-jitsu né nosso jiu-jitsu foi criado como método de defesa pessoal desde a sua origem né é um método de defesa pessoal então quando você entra com um aspecto ou quando você entra com uma ideia de esportivo né colocando tempo e regra para executar as técnicas fica meio perdido dessa essência de arte marcial o que eu queria avisar a importância de você como professor ou eu como professor dependendo da sua metodologia que é lógico cada um tem o direito de ter a sua metodologia é nunca deixar passar deixar de passar essa parte filosófica do jiu-jitsu para o seu aluno porque você tá aprendendo o jiu-jitsu agora nós estamos formando futuros professores então lá para frente a gente não pode deixar perder essa essência mas o jiu-jitsu esportivo é sim muito importante hoje em dia por mais que seja grande a criminalidade a gente não fica esperando um cara vim atacar a gente na rua então uma forma de você treinar a sua mente veja bem dentro do campeonato você tá lutando com outro outro cara que também conhece arte suave tá em diferentes níveis mas ele também conhece arte suave fora seria a parte da defesa pessoal mas ali no campeonato você tá treinando a sua mente você tá treinando a pressão você tá treinando suportar a pressão psicológica do campeonato então isso é muito importante sim na formação do atleta e do professor de jiu-jitsu né lembrando que quando a gente tá dando aula nós estamos formando futuros professores isso é importante sou professor de educação física então veja bem quando alguém vem para academia para adquirir melhorar sua qualidade de vida eu trabalho em cima disso o jiu-jitsu é diferente eu não tenho como só melhorar a qualidade de vida mas eu tenho que entender que eu tô formando um professor e que ele não vai aprender sua arte marcial mas sim vai carregar a essência da luta junto com ele então se eu tiro a parte filosófica eu acabei de transformar o nosso jiu-jitsu em simplesmente um esporte de combate né então arte marcial sem a parte filosófica não existe é simplesmente um esporte de combate o que é é isso que a gente não pode deixar de entender porque né você que tá praticando jiu-jitsu agora se cobre procure entender sobre isso procure fazer pesquisas conversa com o seu professor conversa com o seu mestre e busque essa parte filosófica entende porque a gente não tá só atrás da luta o jiu-jitsu é muito mais que a luta é muito mais que o tatame é muito mais que o combate em competição ele tem toda uma filosofia por trás dele tem todo mais uma realidade histórica ele tem toda uma importância histórica aqui o jiu-jitsu brasileiro ou brasileiro jiu-jitsu é simplesmente uma parte isso vem muito antes né mas lembrando que o jiu-jitsu tem como base a defesa pessoal e a sua filosofia de vida selva guerreiro um forte abraço na real brasileira jiu-jitsu com o professor moisés gato parei aqui só pra gente conversar um pouquinho hoje tá céu aberto vou editar esse vídeo aí não deixa de se inscrever no canal deixa um like pra nós selva os tchau